As pessoas são mesmo diferentes, difícil é classificar Cada um olha o mundo do seu jeito, respeito é o que tem que sobrar Tem gente que nasceu em bairro miúdi, tem gente que nasceu no ouro Mas o que vale tá dentro da gente, nosso verdadeiro Ter ou não ter, ser ou não ser, o que é que torna alguém pior? Ser ou não ser, ter ou não ter, eis a questão, o que será melhor? Ter ou não ter, ser ou não ser, o que é que torna alguém pior? Ser ou não ser, ter ou não ter, eis a questão, o que será melhor? Pra uns a vida é uma festa, só querem se divertir Andam na moda, tem acesso a tudo que nos faz sorrir Moram bem, não falta nada, pensam que o mundo é todo seu Esse é garotado do lado, tô rir Ter ou não ter, ser ou não ser, o que é que torna alguém pior? Ter ou não ser, ter ou não ter, eis a questão, o que será melhor? Lá do alto do topo da torre, eles veem o mundo como seu quintal Ter ou não ter, território, escritório, seus negócios Ter ou não ter, ser ou não ser, o que é que torna alguém pior? Ter ou não ser, ter ou não ter, ter ou não ter, eis a questão, o que será melhor? Ter ou não ter, ser ou não ser, o que é que torna alguém pior? Ter ou não ser, ter ou não ter, eis a questão, o que será melhor? Ter ou não ter, ter ou não ter, eis a questão, o que será melhor?